Bom, continuando aqui, OCD 2013, sábado de manhã, de sol, vamos responder agora a próxima questão do primeiro exercíciozinho, que é uma questão que envolve um pouco mais de matemática. Então é o seguinte, questão 01, seja a álgebra booleana composta de 1, 2, 3 operações, a álgebra booleana sempre tem, se vocês lembram de álgebra booleana, uma álgebra booleana sempre tem essas 3 operações, duas binárias e uma unária, pode ser o símbolo que você quiser, pode ser um chapéuzinho, um barquinho, um x cortado, uma interrogação, uma exclamação, mas precisa ter aquelas propriedades usuais de álgebra booleana, que são essas aqui. Se você pegar a operação, ah, e esses dois elementos, esqueci de falar, uma álgebra booleana com dois elementos, você sabe que a álgebra booleana pode ter mais que dois elementos, você deve ter lembrado daquele negócio dos conjuntos, lembra dos conjuntos? Os conjuntos também formam uma álgebra booleana. com intersecção e união e complementos, mas nesse caso nós estamos falando de uma álgebra booleana que só tem dois elementos, um tal de T e um tal de F, podia ser um abacaxi e uma florzinha, podia ser qualquer coisa, mas para facilitar nossa vida a gente chama de T de true e F de falso, mas não precisava ser, é isso que eu quero deixar claro para vocês, é nossa conveniência, a gente percebeu que a lógica proposicional, quer dizer, a gente não, os matemáticos perceberam que a lógica proposicional de falso e true se enquadrava perfeitamente numa álgebra booleana, que existia antes independente disso. A lógica booleana serve para mais coisa do que só a computação, true e falso, mas a computação encaixa certinho aqui, a lógica proposicional de true e falso. Bom, então eu já dei o fim do filme, já falei que esse é true e esse é falso, mas podia ser qualquer cinco. Então tem dois elementos nessa álgebra booleana, três operações, duas binárias e uma unária. E essas duas binárias têm a seguinte propriedade, se você pega o primeiro, aplica essa propriedade e comercial no segundo, dá o segundo. Se você pega o segundo, aplica a operação no segundo de novo, dá o segundo de novo. Se você pega o primeiro, aplica a operação no primeiro de novo, dá o primeiro. E tá, essa foi para a operação e comercial. Se você fizer a mesma coisa agora para a operação pipe, ou pauzinho para cima, ou caninho, como é que chama isso aqui em português? Não sei também, eu chamo isso de pipe, porque em inglês é o pipe, cano. Em português eu não sei como chama isso. Essa coisinha aqui, o caractere que está no seu teclado em algum lugar. Se você aplicar o segundo elemento, pegar essa operação pauzinho e aplicar nele de novo, dá ele de novo. Se você pegar o primeiro elemento, fizer a operação pauzinho e blá, 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 até chegar ao fim. E, se você aplicar esse outro operador unário, que recebe uma coisa só, no primeiro elemento ele vira o segundo, e vice-versa. Ora, você deve estar pensando, por que você está falando tão difícil assim as propriedades do falso e verdadeiro? Porque isso é mais genérico do que falso e verdadeiro. São propriedades mais fortes do que só falso e verdadeiro. Você deve ter visto isso em álgebra booleana. Em particular, se aplica a lógica. Se eu falar, olha só, esse e-comercialzinho que você criou, esse símbolo, ele se comporta tão parecido com o and. Não é? Olha só. Se eu chamar isso de true e esse de falso, true and falso dá falso. Falso and falso dá falso. True and true dá true. Percebe a semelhança que não é mera coincidência? Faz sentido ou não? Então, são duas operações arbitrárias, com simbolozinhos arbitrários, que mapeiam exatamente do que eu queria, que é essa noção intuitiva que a gente tem de lógica. Pega o primeiro, aplica junto com o segundo, dá o segundo. Pega o segundo, aplica junto com o segundo. Pega o segundo, aplica no segundo, dá o segundo. Pega o primeiro, aplica no primeiro, dá o primeiro. Isso aqui é o comportamento que a gente espera de um and. O and é uma das coisas que se encaixa nesse tipo de comportamento. Mesma coisa para o pipezinho. Só que agora, o pipezinho, ele mapeia intuitivamente o que a gente gostaria que o or fizesse. O or. Não o short, não é o or exclusivo, é o or normal. O or. Certo? Ele mapeia, porque o que a gente espera de um or? Quando eu pegar o primeiro e fizer no segundo, desculpa, quando eu pegar o primeiro, não, desculpa de novo. Quando eu pegar o segundo e aplicar no segundo, dá o segundo. Quando eu pegar o primeiro e aplicar no segundo, dá o primeiro. Quando eu aplicar o primeiro e fizer no primeiro, dá o primeiro. Você vê que é diferente. O pipe reage diferente do e-comercial. E ele reage exatamente da mesma forma que eu gostaria que um or reagisse. Se t fosse true e falso fosse falso mesmo. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Você percebe? Isso é álgebra booleana matemática abstrata, não tem nada a ver com lógica de computador. Só que bate certinho. E não é mera coincidência. Tudo bem? Bom, então, vamos considerar essa álgebra booleana aqui. Álgebra booleana não é o nome de uma matéria, tá? É o nome de um... Também é o nome de uma matéria, mas... Álgebra booleana é isso aqui. Um conjunto, junto com duas operações binárias e uma operação onária. Que obedecem a essas coisinhas aqui. Isso é uma álgebra booleana. True e falso, 0 e 1, conjunto pertence ou não pertence, são casos particulares de gente que se enquadra na álgebra booleana. Tudo bem? Beleza? Existem outros, tá? Mas não tem nada a ver com informática, biomédica, nem computação. Mas existem outros exemplos. Bom, tá. Aí eu pergunto. Quais e quantas das afirmações abaixo são verdadeiras? O que é uma pergunta redundante. Porque se eu souber quais, eu já sei quantas, né? Basta contar. Mas tudo bem. Isso aí é só pra ter certeza que a gente sabe do que a gente tava falando. E quantas e quais são falsas? O que também é redundante. Porque se eu souber quantas e quais são verdadeiras, automaticamente eu sei quantas e quais são falsas. Mas tudo bem. Era só pra ver se a gente tava acordado mesmo. Então, primeira afirmação. A afirmação P. P diz que não existe função tal que os dois conjuntos com a operação e comercial é um isomorfismo com uma outra álgebra booleana. 0 e 1 com essa operação xizinho. E simultaneamente, esse simbolozinho que parece um igual aproximado chama isomorfismo, tá? É a definição de uma álgebra booleana. A definição de por que você pode usar vários exemplos diferentes como a álgebra booleana vem justamente desse negócio de isomorfismo que eu já vou explicar de novo mais pra frente. Se você não lembra, você vai relembrar. Se você nunca viu, você vai ver agora, tá? Então, ele tá dizendo assim, que não existe nenhuma função que faz esse isomorfismo e esse isomorfismo ao mesmo tempo se essa operação for a multiplicação usual, A vezes B igual a AB e se essa operação for a adição usual, A mais B igual a A mais B. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação, a afirmação Q, é de que existe G, existe uma função G, sim. Aqui em cima a afirmação é de que não existe, aqui embaixo a afirmação é de que existe. Existe uma função G que faz esse serviço, que faz o isomorfismo daqui pra cá, ao mesmo tempo que faz o daqui pra cá, é a mesma função G que consegue fazer o transporte entre esses dois mundos e esses dois mundos se essa operação for a multiplicação usual e essa operação for a adição especial, não é uma adição normal. Quando eu falo A mais B, na verdade eu tô falando A mais B menos AB. Então, ele tá dizendo que se você definir esse mais especialzinho desse jeito, então existe uma função que faz esse transporte entre esses dois mundos e é a mesma função que faz esse transporte entre esses dois mundos. Por que que... Então, antes de eu continuar resolvendo, qual que é a motivação desse negócio? Por que que em hoje orgulhoso a gente fica falando de 1 e 0 o tempo todo? Dentro do computador não existe 1 e 0, existe ligado e desligado. Mais do que isso, não é nem ligado e desligado. A gente fala que é ON e OFF, mas não é ON e OFF. Em circuitos elétricos de luz que você vai lá e liga e desliga a corrente, é ON e OFF. Mas dentro do computador nem é isso. Na verdade, corrente está acima de um certo nível, corrente está abaixo de um certo nível. Tem sempre passando alguma corrente. É aí que você fala, vamos fingir que se estiver acima de um certo nível, vou chamar de 1. E se estiver abaixo de um certo nível, vou chamar de 0. É assim que funciona. Dentro do computador não tem trus e falsos andando pra lá e pra cá. Tem correntes que a gente mapeia em 0 e 1, que por sua vez a gente mapeia em 3 e falso. Não é bonito? São 3 camadas de mapeamento. Então, quando você fala que o computador é uma máquina lógica, ele não sabe disso. Quem sabe disso somos nós. Ele só liga e desliga. Ele nem liga e desliga, na verdade. A corrente está o tempo todo passando e só muda de nível. Só fica assim, quer ver? Só fica umas coisas assim. Você tem um nível, aí tem outro, aí tem um nível. O 0 está aqui embaixo. Corrente. E é corrente, lembra? E aqui eu passo o tempo. Se o tempo vai passando, faz de conta que o fio está anotando. Você tem um fio lá dentro do computador. Você corta aqui um pedaço do fio e você senta aqui e fica olhando a passagem das correntes. Vai acontecer uma coisa dessa. Vai ter um nível basal, aí sobe, aí 10. A gente que fala assim, bom, se passar de um certo nível, eu vou chamar de 1. Então, tudo isso aqui vai ser 1. E se não passar, vai ser 0. Então, na verdade, está passando 0, 1, 0, 1. Esse cara está assistindo aqui, ele está vendo isso, está vendo? Está vendo passar 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Mas, na verdade, é uma coisa assim que está acontecendo lá dentro. Em todos os fiozinhos do computador. Por que a gente transforma em 0 e 1? Para facilitar a nossa vida. É por isso que você tem que aprender álgebra booleana no curso de computação, caso você não tenha, por que estão me ensinando álgebra booleana no curso de computação? Ah, por causa disso. Basicamente é isso. E também porque daqui eu mapeio, eu faço um mapeamento matemático abstrato no mundo dos falsos e trus. Falsos e trus. Falso, falso, tru, falso, falso. Essa mágica aqui, que passa daqui para cá, essa mágica é o tal do isomorfismo, que nós estamos falando no exercício. Mas não pode ser qualquer um. Tem que ter uma função matemática F. Vou fazer de outra coisa. Tem que ter uma função matemática F que transforme 0 e 1 em tru e falso. E tem que ter uma função matemática, na verdade, eu falei F, né? Tem que ter uma função F que transforme 0 e 1 em falso e que seja invertível. Quer dizer, tem que existir uma função F a menos 1 que transforma trus em falso. Opa, desculpa, errei aqui. Eu falei que tru era 0 e... Imagina! Na teoria, não tem absolutamente nada contra isso. Se você quiser realmente ferrar as pessoas e fazê-las não entenderem mais nada, você começa a chamar 0 de tru e 1 de falso. Pode, pode. Vai ficar tudo igual, mas diferente. Imagina o mundo paralelo dos bizarros, onde todo mundo é quadrado, assim, e onde 0 é 1 e... Não. Onde 0 é true e falso é 1. Os computadores dos bizarros iam funcionar igualzinho, só que tudo diferente é o contrário. Porque o que importa é que você defina F do jeito certo. Uma vez que você definiu F, que leva este mundo, é um portal. A F é um portal mágico que leva o 0, ele entra e ele sai true. Não. Ele sai falso, para não confundir. O 1, ele entra e sai true. Esse portal mágico aqui é a função F. Esse que é o isomorfismo. Isomorfismo. Que a gente tem que criar. É isso que faz matematicamente tudo dar certo. Ah, professor, mas precisa disso mesmo? Precisa. Por quê? Precisa só saber que isso existe, tá? Não precisa dominar completamente a matemática. Uma vez na vida você precisa. Mas por que precisa disso? Porque um dia isso vai ficar mais difícil. Quando o computador quântico chegar... Sabe que tem gente trabalhando no computador quântico. Quando o computador quântico chegar, não vai ser mais 0 e 1. Vai ser vários qubits. E aí, a gente vai ter que pensar num jeito novo de fazer isso. Porque isso que todo mundo assume garantido, que é fácil, que é tranquilo, e a gente vai ver no exercício daqui a pouco, não vai mais valer. Não vai ter mais o portal que faz um e transforma no outro. Vai dar mais trabalho. Só que vai ter uma vantagem muito grande, porque a gente vai ser capaz de computar as coisas muito mais rápido, porque tem vários estados ao mesmo tempo, num só, blá, blá, blá. Por que eu tô falando, então, que você precisa saber isso? Porque isso tá na base do negócio. Saber não, né? Precisa ouvir falar. Precisa ouvir falar disso pelo menos uma vez. Que tá na base do negócio. Enquanto o mundo funcionar do jeito que a gente pensa, e do jeito que tá funcionando até hoje, beleza, não precisa mudar na base. O dia que alguma coisa muito fundamental lá atrás, lá, quando você começar a duvidar dos primeiros princípios de tudo, e quando lá atrás mudar, aí vai precisar fazer tudo de novo, a gente vai ter que contratar mais matemáticos, e fazer tudo de novo, físicos, né? Matemáticos, enfim. Tudo de novo. Faz sentido? E é por isso que eu tô te contando o que são esses isomorfismos. Você saber uma vez na vida. Bom, é o fundamento matemático de por que o que a gente faz dá certo. Por que a gente faz o que a gente faz? Porque, de novo, no computador não tem zeros e uns. É mentira, aquele negócio é pras crianças no Discovery Channel. Ah, zeros e uns e tal. Aqui vai conversa mole. Não tem zeros e uns andando pra lá e pra cá. Nem on-off é verdade. On-off já é uma aproximação pra faculdade, vai. On-off, ah, tá, entendi. Mas on-off é coisa de lâmpada, que você tem um circuito com lâmpada, aqui, aí você desliga, liga, desliga, chavinha. Aí é on-off mesmo. Aí acende, não acende. Não tem nada a ver com isso aqui. Acho melhor dar uma limpada, né? Bom, deixa assim mesmo. Faz sentido o que eu tô falando? Então vamos voltar pro... Voltar pro exercício, depois desse papo furado todo. Então tá, então eu preciso saber qual é a função mágica que transforma este mundo neste mundo. E o que que é um isomorfismo, afinal? Isomorfismo. A gente diz que uma função é um isomorfismo entre dois mundos. Ela é um portal que liga dois mundos. Quando? Se eu tiver um... Deixa eu ver como eu escrevi pra você. Se eu tiver um... Imagina que eu tenho um conjunto S, um conjunto qualquer S, e uma operação qualquer estrelinha. Uma operação qualquer, tá bom? Uma estrelinha, cachorrinho, casinha, alguma coisa. Tem um conjunto e uma operação binária estrelinha, tá? E um outro conjunto, vou chamar de T, com uma operação binária quadradinho com uma bolinha dentro. Pode ser qualquer coisa. Eu tô escolhendo símbolos de propósito que não são os que você tá acostumado pra você não pensar que é mais e vezes sempre. Ou que é... Ou que é... And, or, sempre. Símbolos arbitrários de... Alguma caixa mágica que pega duas coisas e devolve uma. Tudo bem? Tá. Se você tiver isso, e você tiver uma função que pega um elemento... Você pegar um elemento daqui, por exemplo, dois, na verdade. X e Y pertencentes a S, tá? Alguns elementos desse conjunto S aqui. E fizer essa operação estrelinha nele. Fizer a operação estrelinha nos dois e depois calcular a função. Se isso aqui for exatamente a mesma coisa que fazer a função no X, fazer a operação quadradinho com bolinha dentro, em cada um separado, se isso for verdade... Porque não é sempre verdade, né? Se isso for verdade, temos... Um morfismo. Então, esse é o 1. Dois. Se F é... Bijetora. Lembra disso? Função bijetora. Tem um conjunto aqui e outro aqui. Todo mundo que sai daqui chega aqui. Todo mundo. E todo mundo que sai daqui chega só num lugar. Lembra disso? Isso é importante. Finalmente você vai usar isso. Se for bijetora... Se obedecer 1 e 2 ao mesmo tempo... 1 e 2 ao mesmo tempo... Então, temos um isomorfismo. Ok? Deu para entender a moral da história? Estou te contando o que é um isomorfismo. Porque o que nós queremos fazer? Nós queremos criar um isomorfismo entre o mundo dos trus e falsos. Nós queremos criar um isomorfismo entre o mundo dos trus e falsos e operações end e operações e criar um isomorfismo entre esse mundo e o mundo dos zeros e uns e vezes. Que é o que você fazia o tanto que eu estou a diálogo por Liana sem saber exatamente o porquê. E ao mesmo tempo, essa passagem secreta mágica entre dimensões da quinta dimensão aí, a terra do... caverna do dragão, você tem que... a mesma passagem tem que ser aquela que funciona para o or. E o mais. Não adianta ter uma função que faz essa mágica, mas não funciona aqui. Tem. Tem que ser a mesma função, o mesmo portal tem que funcionar para isso e para isso. Faz sentido? E o que essa afirmação P está dizendo? Ela está dizendo assim, não existe esse portal que vai funcionar ao mesmo tempo para and e para or se a operação do outro lado for a multiplicação usual e a soma usual. Não existe. É o que está dizendo a afirmação 1. A afirmação 2 está dizendo existe um portal sim que leva deste mundo para este mundo usando a operação and e funciona igual... e o mesmo portal pode ser usado para levar este mundo neste mundo, o mesmo, o mesmo portal, a mesma função G vai ser usada para levar este mundo para este mundo e neste mundo, neste mundo, mas só existe esse portal se você mesurar um pouquinho, modificar um pouquinho a operação mais. Se em vez de ser uma soma tradicional for uma soma modificada desse jeito aqui, aí sim eu consigo te levar de um mundo para o outro com o mesmo portal blá 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 blá. Deu para entender mais ou menos o que está falando isso aqui? Aí a gente tem que... Como é que eu vou saber se existe ou se não? Se existe é fácil, basta descolar um, né? Se eu descolar um e mostrar que funciona, acabei de falar existe e está aqui, ó. Basta mostrar uma solução para provar que existe. Para provar que não existe já é mais difícil, você tem que mostrar que é impossível fazer uma coisa. De novo, para mostrar que uma coisa é possível, basta fazer uma vez. Quantos alienígenas você precisa para mostrar que existe vida fora da Terra? Um, né? Não disse que tinha um congresso dos alienígenas, eu disse que existia vida fora da Terra, então basta um, certo? E não falei que ele era inteligente verde com três olhos e tal, eu falei que era vida, pronto. Então se eu descolar uma bactéria de Marte, está demonstrada a afirmação, certo? Agora, dizer que não existe vida fora da Terra, eu vou ter que vasculhar todos os planetas e demonstrar que não tem nenhum deles, isso é mais difícil, bem mais difícil, concorda? É possível que não exista mesmo, duvido, mas é possível que não exista, mas para provar isso, você teria que vasculhar todos um por um, que aliás eu não consigo nem listar quantos são e mostrar que em todos não tem. Agora, para mostrar que existe, basta achar um exemplo. Faz sentido isso? Fundamentos, matemática? Beleza? Bora! Então vamos voltar. O que eu estava falando mesmo? Vamos começar pelo segundo, que é mais fácil, que eu acabei de falar que basta mostrar um exemplo para... O que eu preciso? Eu preciso descolar um portal mágico G que me ligue a esses dois mundos que são coisas diferentes e que me mostre que no fundo dá na mesma, que é o que você já sabia, você já sabia que dá na mesma, não é? Você está acostumado a fazer um mais um dando um. Um mais um é um? Depende. Fala aí, quando você está na faculdade e você não contou para o seu irmãozinho de três anos saber que um mais um é um? Aí ele fez, não é não, é dois, é um, se você estiver numa ótima booleana. Você não falou isso para ele? Você não falou isso para ele, você perdeu a piada. Vamos lá, ele não vai entender nada, só quando ele fizer a matéria com a gente de novo. Aí ele vai falar, nossa, irmão mais velho, você tinha razão, um mais um pode ser um. Você sabia disso? Agora tem a explicação matemática de por quê. Bom, então eu preciso de uma função mágica, vou começar pelo G. Isso aqui é a explicação genérica, vamos para a explicação específica nossa. Eu preciso de um G que pegue T e F e leve para o mundo do zero e um, não, do um e zero, porque eu quero que T seja um e F seja zero, para facilitar a minha vida. Qual é essa função mágica? Alguém tem alguma ideia? Sim, muito bem, ótima ideia. O pessoal está animado aqui hoje. Se eu pegar G de X, X é um elemento desse mundo, aliás, só tem dois elementos. Se eu fizer a seguinte coisa, G de X retorna um se X igual a T e retorna zero se X igual a F. Olha que bonita essa função. Simples, é a mais simples do mundo. É uma função no mundo, é uma função no mundo dos dos T, Fs que retorna respostas no mundo dos um, zeros. Verdade ou não? Eu dou T F, cospe um zero. Agora vamos ver se ela tem o resto das propriedades. Tá, você falou que essa função, você está propondo essa função, você achou seu alienígena. Agora vamos ver se ela tem as propriedades. Como é que era mesmo? G de X estrelinha Y tem que ser igual a G de X quadradinho com a bolinha dentro G de Y. Mas aqui não é genérico, nem estrelinha, nem quadradinho. Eu falei exatamente que eu defini as operações direitinho. Um é E comercial AND e o outro é opa, nós estamos no item 2. Estamos falando de G. Um é o E comercial e o outro é essa multiplicação esquisitinha aqui. Então, não é mais qualquer coisa. Esse aqui é E comercial e esse aqui não é mais qualquer coisa. Esse é multiplicação esquisitinha. Vamos ver se isso é verdade? Temos que ver se isso é verdade. Então, isso é verdade? Nós estamos perguntando se isso é verdade. Vamos descobrir se isso é verdade. Se G de true G de T E comercial T dá quanto? Pelas propriedades aqui, T comercial T comercial não. T com E comercial T dá T. Certo? É uma propriedade. Eu queria que por um instante você esquecesse que nós estamos falando de true e falso. Porque falar pro senhor é óbvio. True e true é true. Esquece por um momento que nós estamos falando disso e pensa totalmente em abstrato. Primeiro símbolo operado com o primeiro símbolo de novo dando o primeiro símbolo. É isso que eu estou perguntando. Disse o enunciado falou que isso é verdade. Então, eu simplesmente venho aqui e falo que é G de T, certo? E quanto que é G de T? O meu portal diz que quando for X igual a T dá 1? Isso é igual a isso. Tá. Beleza. Agora, G de true vezes G de true é igual a quanto? G de true é igual a 1. Certo? Acabei de ver isso. Vezes G vezes G de true que é igual a 1 dá quanto? Vamos ver qual é a definição dessa operação assim dessa operação X estiloso onde X estiloso é a multiplicação usual AX estiloso vezes B igual a AB ótimo então isso aqui é 1 vezes 1 que é igual a 1 isso aqui deu igual a isso certo? Chequei a primeira para o primeiro deu certo tudo bem? Vamos ver para os próximos vamos ver para os próximos mas professor isso é trivial porque você está fazendo isso de novo estou tentando te mostrar qual é o fundamento matemático de onde de que veio essa coisa que a gente acha trivial mas não é de mapear 0 com true e 1 não toda hora estou mapeando 0 com true 0 com 1 não 0 com falso e 1 com true a gente faz isso toda hora toda hora mas podia ser 0 com off 0 with 0 com 1 e 0 1 com 0 e aí você poderia fazer um circuito que não tem nada a ver com computadores podia ser um circuito para controlar a sua máquina de lavar a sua máquina de lavar tem um circuitinho lá dentro que ela trabalha com on e off ela não trabalha com faz sentido? true e falso a máquina de lavar Mas existem portais que levam de um para o outro. Eu quero mostrar que, na verdade, todos esses mundos são equivalentes. São logicamente equivalentes. Eles são a mesma coisa e apenas representações diferentes da mesma coisa. Só que em cada um dos mundos você tem que saber quem faz o papel de quem. Tudo bem? Então tá. Então o primeiro deu certo. Vamos para o próximo. Vamos fazer outro diferente. G de true com falso. Isso dá o quê? Quanto que é true e falso? Ele disse que se eu pegar o primeiro elemento, operar com o segundo elemento, dá o segundo elemento. Dá o segundo elemento. Ok. Mesmo se eu não souber que isso é true ou falso. Dá o segundo elemento do conjunto, se eu já dá o que for isso. Segundo a minha funçãozinha que eu propus de portal que liga esses mundos, quando x for igual a f, ela responde zero. Então isso aqui é igual a zero. Agora vamos ver se g de true operado desse jeito com g de falso é igual a zero também. Vamos ver. Tem que ser, né? Se essa função funciona mesmo, se esse portal é mesmo um portal correto, tem que dar certo isso aqui. Vamos ver. Vamos checar. G de true eu fiz lá em cima. G de true dá um. Operação x estilosa vezes g de falso. Quanto que dá g de falso? Acabei de fazer aqui e dá zero. Tá. Eu acabei... A definição diz que x estiloso é a multiplicação usual, a de sempre. Então é 1 vezes zero, que é igual a zero. Maravilha, deu certo também. Por enquanto tá dando certo. Vamos completar todos. Aí depois a gente faz mais rápido, tá? Vou fazer o primeiro só. Então eu fiz t e t, fiz t e f. Se eu fizer g de f e t, não é igualzinho esse de cima? É, porque se eu pegar o segundo elemento e operar com o primeiro elemento, pegar o segundo elemento. Cadê? Ah, não tá escrito aqui, mas a gente sabe que uma álgebra booleana é mutativa, então A operado com B, igualzinho B operado com A. Então eu posso dizer... Lembra disso ou não? Isso é uma propriedade básica da álgebra booleana. Então, eu já disse que é uma álgebra booleana, então isso aqui é igualzinho T operado com F. Que por sua vez é igualzinho esse que eu acabei de fazer aqui em cima. Então, que é igualzinho a zero, que é igual a zero, ok também. Então isso também deu certo, só falta um, calma. Hã? Alguém falou alguma coisa? Não. Falta um. G de segundo elemento operado no segundo elemento. O que que é isso? Segundo elemento operado no segundo elemento dá segundo elemento. Falso com falso dá falso, ótimo. Então dá falso. Que por sua vez, acabei de fazer aqui em cima, dá zero. Vamos ver se isso é verdade pra operação arbitrária. xzinho estiloso com xzinho estiloso. Isso aqui dá zero, xzinho estiloso com zero, que é igual a zero, vezes zero, que é igual a zero. Tá ótimo, tá funcionando. Maravilha, deu certo pra primeira parte. Tá dando pra entender, senhores? Vamos em frente. Um pouco mais rápido agora pra não ficar chato. Pra vocês, porque pra mim tá divertido demais. Vamos fazer mais um. Essa parte deu ok. A minha função, o portal mágico que passa dessa dimensão pra essa, funcionou aqui. Vamos ver se funciona no próximo. Porque tem que ser o mesmo. Não adianta funcionar só pros or e não funcionar pros ends. Tem que ser o mesmo portal mágico, certo? Então, vamos fazer esse portal mágico aqui. G de, sei lá, true, esse aqui é o pipe, né? O próximo. Então, primeiro elemento operado com o segundo elemento é igual... Não, espera aí. Antes disso, vamos fazer genericamente. Eu tô dizendo que isso com isso... Eu preciso saber se isso aqui é verdade, né? Se isso aqui é verdade. Certo? É isso que eu quero saber. Mas o nosso caso específico, isso aqui é mais um estiloso. E esse aqui é pipe. Certo? Nosso caso específico. O primeiro a gente já fez. Agora é a vez da segunda operação. Então, vamos voltar pra ela. G de true, pipe, falso. É igual ao quê? Me prometeram que primeiro elemento operado com o segundo elemento, com essa segunda operaçãozinha, que a primeira operaçãozinha já foi. Primeiro elemento operado com o segundo elemento dá o primeiro. Então, G de true ou falso dá true. Certo? E quanto que é G de true? Olhando aqui na minha colinha, o meu portal diz que se entra true, sai um. Maravilha. Se entra true, sai um. Beleza. Agora vamos ver se G de true, maisinho estiloso com G de falso. Vamos ver quanto vale. G de true, acabei de ver que é um. Maisinho estiloso. G de falso é zero. A gente já viu, né? G de falso, se eu receber falso, dá zero. A resposta é da saída. Zero. E agora? Quanto que vale isso? Vamos voltar lá no enunciado. O que é esse maisinho estiloso? Maisinho estiloso é a adição modificada. Então, agora não é mais um mais normal. A maisinho estiloso, B, é igual a A mais B menos AB. Então, isso aqui é 1 mais zero menos 1 vezes zero. Quanto vale isso? 1 vezes zero, zero. Pelo menos no nosso mundo aqui, no nosso mundo normal aqui. É 1 vezes zero, continua sendo zero, tá? Maravilha. 1 mais zero, mais zero, 1. Olha, deu certinho, bateu. Certo? Deu certinho, bateu. Tá, vamos ver o próximo. Vamos ver G de T operado com T. Primeiro elemento operado com o segundo elemento, mais conhecido como True ou True. True ou True dá True, que por sua vez dá 1. Beleza? Olhando lá no portal, voltando e fazendo tudo de novo. E aqui, G de True, maisinho estiloso com G de True, tá? Esse a gente sabe que é 1, maisinho estiloso com 1, é igual a... Esse maisinho estiloso é definido como? A maisinho estiloso B é igual a A mais B menos AB. Então é 1 mais 1, menos 1, vezes 1. 1 mais 1, 2, menos 1, 1. 1 mais 1, tá dando 1. Hã? Você entendeu? Como é que você vai? Você vai chegar pro seu irmãozinho de 3 anos e falar, cara, é só definir o isomorfismo. Entre dois conjuntos. Você sabe quem é bichetora? Não sabe? Ah tá, quando você estiver na quarta série, a gente conversa. Ué, não é na quarta série que a gente aprende? Não, né? Você entendeu a mágica aqui? E agora você já pode... Eu já vou pular... Tá, já vou pular pro fim do filme, porque senão vocês vão ficar cansados, o pessoal de casa vai dar forward, sabe? O legal é que você estivesse assistindo em casa pela primeira vez, começasse a ficar chato, você já entendeu a moral da história, você simplesmente pegava o YouTube e ia mais pra frente e pronto, né? Mas aqui não, aqui você vai ter que me aguentar. Então vamos lá. Olha só a diferença entre a primeira afirmação e a segunda. Você viu que é tudo igual, menos a definição de o que é um maizinho estiloso. Se você definir o maizinho estiloso desse jeito, vai dar certo. Se você definir deste jeito, se você falar que o maizinho estiloso é igualzinho ao mais tradicional, o que vai acontecer? Vai dar problema. Porque se fosse... Eu vou fazer em vermelho o maizinho... Vou botar aqui da afirmação Q, tá? Só pra você saber que é o maizinho estiloso da afirmação Q. E aqui embaixo eu vou fazer o da afirmação P. Se fosse o da afirmação P, seria 1 mais 1, que é igual a 2. Mas peraí, 2 não está nem definido, porque o meu mundo só tem duas pessoinhas, o 0 e o 1. O 2 não existe, ele é um alienígena nesse mundo aqui. Então, esse portal ia dar pau. E é por isso que não existe função F que faça essa mágica, porque essa definição de o que é somar, não bate com essa... ela é incompatível com esses dois mundos. Você precisa de uma definição de o que é somar que seja compatível com o mundo onde você está somando. Você não pode somar duas coisas no mundo e dar uma coisa que nem nesse mundo estava. Ficou muito espiritístico isso? Não, ser espiritista, presta atenção. Você não pode somar duas coisas do mundo e dar uma terceira coisa que nem nesse mundo estava. E é por isso que essa afirmação primeira aqui é falsa. Porque não existe portal nenhum no universo. Quer dizer, tem gente que diz que existe, mas não existe... Mas vai saber, acho que eles estão errados. Mas enfim, isso não é aula de religião. Não existe portal que faça essa mágica no primeiro. Mas no segundo, sim, deu certo. Se eu propuser G desse jeito aqui... Se eu falar, vou fazer a coisa mais simples do mundo. Vou falar que toda vez que eu receber true, vai ser 1. Toda vez que eu receber off, vai ser 0. Toda vez que eu receber... Menos 1, vai ser true. Toda vez que eu receber 1, vai ser... Podia ser a mesma coisa. Se eu estivesse tratando de um problema que não é ligado e desligado, que eu fosse 0 e 1, Quisesse fazer mais ou menos, positivo ou negativo? Positivo ou negativo? São duas entidades, certo? Se eu trocasse tudo que está aqui... Se eu trocasse isso aqui por um símbolo de positivo e outro... Ou mais 1 e menos 1. Para cima e para baixo. Daria na mesma, certo? Para cima e para baixo. Se tivesse a operação definida desse jeito, vai dar na mesma. Então, esse mundo, essa G que liga os mundos, Poderia ter uma outra que liga esse mundo com... Poderia ter uma G' de X que liga esse mundo com... Sei lá, vai dar on se X for true e vai dar off se X for falso. Se você estiver agora falando de um computador controlando as luzes da sala. Se estiver falando de um computador que está controlando as luzes da sala, Quando ele receber true, ele vai ter que mandar alguma coisa desligar mesmo. Desligar. Se ele receber... Não, desculpa. Se ele receber true, ele liga. Entendeu? Dá para fazer vários desses. Aí depois você faz um G' que, sei lá, Liga o true com o falso, com o zero e com o 1. E aí depois volta para esse. Entendeu? Dá para fazer... Deixa eu apagar isso, vai ficar muito... Mas deu para entender a moral da história? Esse é o fundamento matemático de por que a gente está fazendo tudo isso. Mas, pessoal, você esqueceu uma coisa. Para ser um isomorfismo, para ser um portal válido entre dois mundos, Precisa isso aqui, que a gente já checou. Maravilha. Checamos. Checamos. Deu certo. Para a função OK para G, não OK para F. Certo? F não vai dar, G vai dar. Mas faltou checar essa segunda parte aqui, né? Essa segunda parte é a mais fácil de todas. Porque, ó, a gente escolheu uma função muito simples. Ela tem, no domínio e contradomínio dela, ela tem true e false. Só tem dois elementuzinhos aqui. Só tem dois elementuzinhos aqui. Esse liga com esse, esse liga com esse. Acabou. Quer dizer, todo mundo que estava aqui arranjou um parceiro. Todo mundo que estava aqui arranjou um parceiro. E todo mundo que saiu daqui só foi para um lugar. E todo mundo que saiu daqui só foi para um lugar. É exatamente isso que é ser bijetor, certo? Então, essa função nossa bijetora, com certeza, por construção. Então, a gente cumpre os dois requisitos. Esse. E esse, parabéns, temos um isomorfismo. Parabéns, sabemos pular de um mundo para o outro. Nunca mais a gente volta nisso e fica pulando sem mais nem menos. Tudo bem? Deu para entender a moral da história? Quantas afirmações e quais afirmações são verdadeiras? Vou deixar para você. Agora que você entendeu isso aqui. Tá bom? Então, era isso. Tchau.